Aos irmãos, leitura da carta aos irmãos, irmãs, temos um som sacerdote em mente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um som sacerdote capaz de se compadecer de nossas raquias, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós. Com a exceção do pecado, aproximemos-nos então com toda a confiança o trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida que resta, dirigiu preces e súbdicas, com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvar o amante e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra é o Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da ponte do Cedro. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos homens sacerdotes e fariseus e chegou ali com maltecas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que iria acontecer, saiu ao encontro dele e disse A quem procurais? Responderam A Jesus, o Nazareno. Ele disse Sou eu Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse Sou eu, eles recuaram e caíam por terra. De novo, respeitou A quem procurais? Eles responderam A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu Já me disse Sou eu E se alguém me procurais, então deixais que estes se metiam. Assim, se realizava a palavra que Jesus tinha dito Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu os cérebros como sacerdote, rotando-lhe a orelha direita. O nome do cérebro era alto. Então, Jesus disse a ele Guarda com a espada da vaina, não vou beber o caro se o pai não deu. Então, os soldados, o comandante e os guarda dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram o primeiro Arás, que era o sopro de Caipás, foi Caipás, que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só rouba pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo serviam Jesus. Esse discípulo era conhecido no somo sacerdote e entrou com Jesus no macho do somo sacerdote. Pedro ficou fora, Pedro na porta. Então, outro discípulo que era conhecido no somo sacerdote saiu, confessou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, Não pertencesse muito ao discípulo desse homem? Ele respondeu, Nada. Os entregados e os guardas fizeram a fogueira e estavam se aquecendo, pois havia fim. Pedro ficou com eles aquecendo-se, Entretanto, o somo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e dizendo ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei as palavras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga do templo, onde todos os judeus me uniam. Nada falei com as escondidas. Por que me derrubas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que a atestava, deu-lhe uma confetada, dizendo, É assim que respondemos ao somo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus. Se responde mal, mostra-lhe o que. Mas se valer bem, quando ele bate-se. Então, atrás, enviou Jesus amarrado para Caifás, o somo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se, disseram-lhe. Mas se for para ele, um dos discípulos de Pedro? Pedro lhe deu. Não. Então, um dos empregados que o somo sacerdote, parente de Ate, a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, Será que eu continuo viajando com ele? Novamente, Pedro lhe deu. E na mesma hora, o garro da rua. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era espanha-se. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficar em todos e poderem comer a casa. Então, milagros saiu ao conto deles e disse, Grava-se a apresentar-se de uma questão. Eles responderam, Se não fosse o apelador, não teríamos entrega a Deus. Milagros disse, Os judeus lhes responderam, Nós não podemos condenar ninguém para todos. Assim, se realizaram o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo com o papás, chamou Jesus e perguntou, Tu és o rei, meu Deus? Jesus respondeu, Está dizendo isso com otimismo, com ouro com otimistério e suscrito. Pilatos falou, Por acaso, outro tempo, O teu povo, Jesus como sacerdote, Te entregava a Deus. O que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino poste deste mundo, os meus guardas têm vontade para que não fosse, e eu não conseguirei aos teus. Mas o meu reino não é, né? Pilatos disse a Jesus, Então, tu és rei, Jesus respondeu, Tu dizes, Eu sou rei, Eu nasci, e não cumpro para isso, para dar-me a ser muito da verdade. Do daquilo que é da verdade, escuta-lhe a nós. Pilatos disse a Jesus, O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao ponto dos judeus, e disse-lhes, Eu não encontro nenhuma companhia, Mas existe entre nós o conflito, de que pela Páscoa, eu vos solte o reino. Quereis que vos solte o reino de Deus? Então, começaram a gritar, Jesus respondeu, Este não, mas Barabás. Barabás era um bandido. Então, Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados, desceram uma coluna de espinho, e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-lhe com o banco vermelho, aproximaram-se dele, e diziam, Viva o reino dos judeus! E davam-lhe confetadas. Pilatos saiu de novo, e disse aos judeus, Olhai, eu o trago aqui fora, diante de nós, para que os vaidades, que não encontro nele, e crie a ovo. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho, e o manto vermelho. Pilatos diz, Eis, eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes, e os guardas, começaram a gritar. Crucificam, Crucificam, Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmos, para o crucificar, pois eu não vos encontro nele, que me amou. Os judeus responderam, Nós mesmos, e segundo a essa lei, ele deve morrer, porque esse é o destino de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio, e perguntou a Jesus, De onde é estou? Jesus ficou com mais medo. Então, Pilatos diz, Não me respondes, não sabes que tenho autoridade, para te soltar, e autoridade, para te crucificar, Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dado um golpe? Quem me entregou a isso, e portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam, Se sou a morte de homem, não és a minha tristeza, todo aquele que se faz de mim, deva-se contra a seca. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, e sentou-se no tribunal, num lugar chamado pavimento, em hebraico, garapa. Era o dia da reparação da Páscoa, ou volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, Fora, fora, crucificam. Pilatos disse, Ele crucificava o vosso rei. Os sumos sacerdotes respondendo, Não temos outro rei, sem nossa festa. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si, e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Moloca. Ali, o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever o decreto, e colocá-lo na cruz. Nele, está escrito, Jesus, Nazaré, o rei de Jesus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado, ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grito. Então, os sumos sacerdotes dos judeus, disseram a milagre. Não esperas o rei de Deus, mas sim o que ele disse. Eu sou o rei de Deus. Pilatos respondeu, O que é que ele me deixou de tudo? Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiam a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quando a púlmica, esta era descida, se encostura, em peça única, de alto a baixo. Disseram, então, Não, não te pedi a minha púlmica, tiremos a sorte, para ver o que será. Assim, se cumpria a escritura que diz, repartiam em vizinhas minhas nestes, e lançaram o solte sobre a minha púlmica. Assim, procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Péucas, e Maria Magalhães. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse a mim, Mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo, Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a apoiou o discípulo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava acostumado, e para que a escritura se cumprisse, até o fim, disse, Tenha sede. Havia vindo, uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja, em bebida de vinagre, e levaram a boca de Jesus. Ele tomou o vinagre, e disse, Tudo está acostumado. E, enlinando a cabeça, entregou o Espírito.